Então, Sérgio, sim, realmente temos aí uma possível greve chegando dos roteiristas, agora em Hollywood, provavelmente para iniciar em maio, onde se encerra o contrato atual entre os sindicatos e os estúdios, produtoras, todos os envolvidos nessa cadeia, onde o sindicato, a WGA, que é o Writers Guild of America, vai entrar em negociações no dia, acho que, 20 de março, que começam as negociações para que isso seja resolvido até dia 1º de maio, para que seja renovado, senão a greve começa. Como eu falei, existe realmente esse medo de uma nova greve, ainda mais a situação do mercado atual, a situação do mundo atual está diferente e ela não vai ter o mesmo impacto e ela não vai ter os mesmos efeitos que tiveram em 2007. Mas vamos falar sobre, principalmente agora, quais são essas demandas, quais são as preocupações. Há várias, para variar um pouco. Então, na verdade, eu quero focar em três. Quais são algumas dessas demandas? Eles querem aumento de plano de saúde, de contribuições aos fundos de pensão. Eles estão pedindo melhorar a questão do pagamento mínimo por trabalho e definições com referência a isso. Aumentar medidas como combate à discriminação e assédio no mercado, entre outras. Mas tem três pontos que eu acho que as bolas estão sendo cantadas há alguns meses e isso vai realmente ganhar muito corpo agora nos próximos meses. O primeiro era um processo que eu não conhecia, que eles chamam de mini-rooms. Eles querem, basicamente, ou acabar com isso ou então regularizar isso direito. O que acontece? Mini-rooms, para quem não sabe, você tem a sala dos roteiristas. Então, o mini-rooms é nada mais é que uma mini-sala de roteiristas. Com diversas mudanças no processo de produção, principalmente na demanda de episódios, a gente estava acostumado a 24 episódios de série por ano, e isso daí, principalmente de TV a cabo, HBO e, principalmente, streamings, como HBO Max, Netflix e afins, o número de episódios por temporada diminuiu. Como roteirista normalmente... Há vários detalhes, mas como o roteirista normalmente é pago por episódio, não importa quantas mudanças que vão ter e tudo mais, obviamente que o valor por ano caiu. Continua se pagando a mesma coisa por episódio, só que em vez de fazer 24, agora você vai fazer 10, 8, 7, dependendo da série. E com essa questão agora, realmente, da consolidação de empresas e tudo mais, então o negócio está diminuindo o número de investidores, então os estúdios estão diminuindo, os canais a cabo estão diminuindo, os streamings estão sendo um só. E aí o que acontece? Como está tendo um controle muito maior de que série que vai para a produção ou não, e em alguns casos são feitas nessas mini salas de roteiro, onde se contratam menos roteiristas, se paga o mesmo ou às vezes menos, só que o tempo também, eles acabam trabalhando muito mais. Porque, olha, na verdade eu vou contratar vocês só para a gente criar esse escopo. Vamos querer criar ideia. Vamos ver como a gente vai pegar isso aqui para fazer o pitch. Só que, obviamente, como não tem regulação, não tem nada, se abusa desse processo e os caras, na verdade, uma sala de roteiristas costuma ter 10, 15 pessoas, agora tem 3, 2 pessoas, e às vezes essas duas pessoas recebem pouco para criar a série inteira, o roteiro de uma temporada inteira. Então assim, o negócio saiu do controle, eles estão requisitando esse tipo de regulamentação. Ainda não dá para entrar muito nos detalhes do que eles estão pedindo, mas assim, principalmente é aumentar o pagamento e começar o que eles chamam de spam protections. Parece que isso já tem. Essa é uma parte que eu fiquei de olhar com mais calma. Mas é que garantia assim, olha, se estourar o prazo, vocês pagam a mais do que foi combinado. Só que a gente sabe como é que é o capitalismo, a gente sabe como é que é a indústria norte-americana, eles abusam disso e você está recebendo amendoins para fazer a mesma coisa. Então essa é uma das requisições que eles estão fazendo. As duas outras importantes, uma, eu não vou nem entrar muito no detalhe, porque são os residuais, que é o que a gente costuma conhecer aqui como royalty. Então o que está impactando isso? Normalmente, como você conseguiu os royalties? Olha, está tendo reexibição em canais, no syndication, que falava que passava na HBO, aí depois passou na HBO, quer saber, eu vou passar para milhões de outras retransmissoras que tem nos Estados Unidos ou até licenciamentos estrangeiros, internacionais. E aí, obviamente, com o dinheiro do licenciamento, você repassava essa parte para o oterista. Com os streamings, paga-se um valor fechado, a gente já vem falando em vários episódios atrás do AnimaSol, que os streamings compram um valor fechado para aquela obra. E é isso, o Netflix foi mestre em criar esse modelo de negócio, eu estou fazendo aspas aqui. Como que a gente consegue mexer nisso? E o outro que também, e esse está logo no começo, mas isso já está na pauta, uma pauta que eu acho legal falar aqui, ela foi aprovada por 98%, na verdade foi quase 99%, tirando uma parte que se absteve e outro pedacinho que não votou. que foi até maior, porque eles criaram essa lista de demandas, que foi aprovada por 98%, mais 98% de toda a WGA. Eles já estão incluindo ali dentro a questão da inteligência artificial. E quando eu falo inteligência artificial, eu estou falando do chat GPT. Como que eu vou saber se aquilo foi criado, se a pessoa realmente escreveu, se ele botou lá o prompt, e o cara cuspiu um roteiro, e o que foi mexido, se isso mexe com alguma coisa de direita autoral ou não. Então eles já estão incluindo isso daí para começar a discutir como que isso vai ser lidado. Já passa a bola para você, Selby. É uma discussão muito importante porque ela mexe com várias coisas. Eu acho que nessa primeira parte que você trouxe a discussão, o que está envolvido é a discussão da transformação do mundo do trabalho, que não está focada apenas nos roteiristas, mas está em tudo na vida. A gente está vendo que a tecnologia... Eu digo que eu brinco porque as pessoas ficam falando, mas por que a gente está tendo tantas essas brigas, essas polarizações no mundo? Eu falo que isso tem muito a ver com as transformações tecnológicas, porque as coisas estão mudando em uma velocidade muito maior, e olha que nós, Paulo e eu, somos de uma geração que pegou algumas mudanças tecnológicas, e a gente está vendo agora coisas avançando de uma forma muito mais rápida, e muitas vezes as pessoas também querem transformações no campo da cultura, no campo das relações sociais, das relações trabalhistas também, elas querem que essas mudanças ocorram em uma velocidade muito rápida, e essas coisas não acontecem. A gente vê como no setor de serviços, os caixas já estão sendo substituídos por autoatendimento, a gente está tendo a diminuição da circulação do dinheiro em espécie, está tudo virtual agora, vai ter uma série de transformações. Aqui em São Paulo já tem linha sem cobrador, que é uma coisa que no mundo, na Europa e nos Estados Unidos, a gente não vê, São Paulo já começou com isso, e é lógico que essas transformações vão também acontecer com os roteiristas, não só os roteiristas, mas com todas as hierarquias de produção, e lógico que vão pegar aquelas primeiro, que são as que têm um trabalho mais pesado, um trabalho de bastidor muito maior, embora a gente saiba que isso vai afetar toda a indústria, não só a indústria do cinema, como todo o resto, que a gente vai viver nos próximos anos, que é o caso, por exemplo, de inteligência artificial. Tem muitas limitações ainda, tem muitos problemas, mas é lógico que você vê ali o potencial da mudança, para tudo aquilo que é robótico, que seria um serviço técnico robótico, com o tempo, essas ferramentas tendem a facilitar a vida de muita gente com essa questão da automação. Agora, com relação aos roteiristas, a gente vê que Netflix, não só Netflix, o Disney+, a Apple, TV Planet, é que o streaming tem uma capacidade muito grande de se adequar a diferentes tipos de público e de tipos de produção, mas mexe com a estrutura do trabalho, no caso dos roteiristas, não só para os filmes e para as séries, mas toda a cadeia de produção está se utilizando de estruturas menores. Eu vejo pelo meu lado de jornalista, porque eu cheguei a pegar redações grandes com 30, 40 pessoas, e logo em seguida, de uma hora para outra, você caiu para um terço disso. Porque a grande reivindicação, os figurões recebem muito e a galera de baixo não recebe nada. Aí eu falo, ah, puta, vai ficar falando de capitalismo, mas é, o problema não é um ganhar mais que o outro, é esse desbalanço, esse gap entre essas áreas. Existem estudos que, acho que se não me engano, na década de 50, na década de 60, a diferença do salário do trabalhador de chão de fábrica para o CEO, era, não sei, acho que era 15 vezes, no máximo, no máximo, ou 20 vezes no máximo. Hoje já está acima de 300, 400. Dessa vez, diferente de 2007, há muitas mais empresas de tecnologia envolvidas nisso. Apple, Apple TV+, Netflix, Amazon, com Prime Video, que, de maneira geral, isso é histórico, sempre foram anti-sindicatos e trabalhos, a Amazon não precisa falar nada, todo o esforço que eles fazem para destruir sindicato, e todo esse histórico de luta que eles têm contra sindicato. Então, tudo isso vai impactar nessa negociação. Só para encerrar, o lance é, com tudo isso que está acontecendo, qual pode ser o possível impacto nas produções animadas? Essa é a parte um pouco complicada, porque o que acontece? Hoje você tem, basicamente, dois sindicatos meio que se conflitam, com referência à animação, que é a WGA, que é o Writers Guide of America, e a Animation Guide. Por quê? A Animation Guide, ela normalmente engloba muito mais sessões de uma animação. Então, ela não engloba só roteiro, ela engloba animador, ela engloba story border, sabe? Se eu não me engano, acho que engloba produtor também. Isso eu preciso confirmar. O Writers Guide envolve só roteiristas. Mas, como são duas coisas separadas, as negociações são separadas. Então, a Writers Guide, ela tem um nível de proteções muito maior. Que a Animation Guide não tem. Então, você tem roteiristas que estão na Animation Guide e estão na WGA também. E está tendo uma tentativa de se juntar essas duas justamente para trabalhar agora com essa negociação. Mas não está muito legal. Recessão mundial com consolidação de plataformas e tecnologias. Essa contradição entre aumento de produção e redução de custos. E a discussão internacional que tem que é a regulamentação não só das plataformas mas de mídia social. Que é outra coisa que também... Então, você vê, é muita coisa acontecendo nos próximos meses e anos. A animação tem um peso menor na discussão toda. e aí e aí e aí e aí Obrigado.